Em cada posto, os fiscais da Secretaria da Fazenda fazem um levantamento das notas. Aqui, por exemplo, o álcool foi comprado por R$ 2,43 e a gasolina comum por R$ 3,83. Nós olhamos se ocorreu omissão de entrada ou omissão de saída da mercadoria. Artimanhas para deixar de recolher imposto. Exatamente. O Procon vai junto para conferir a qualidade do combustível e a litragem das bombas. Mas, nessa operação, eles já constataram que a margem de lucro bruto dos postos está em torno de R$ 0,60. Enquanto no restante do país, gira em torno de R$ 0,30. O álcool, principalmente, subiu demais e sem motivo. No início do mês de julho de 2017, a Petrobras passou a realizar reajustes diários no preço da gasolina. Entretanto, nós não constatamos autorizações ou justificativas para aumentar o preço do etanol. A justiça ainda não se manifestou sobre a ação civil pública que pede o retorno da margem de lucro do etanol praticada no mês de julho em Goiânia, que era de R$ 0,24 por litro. Aqui na Assembleia, também vai ser instalada uma CPI para investigar a prática de preços abusivos nos postos de Goiânia. A proposta já tem o apoio de 18 deputados. Apesar de já ter o número de assinaturas necessárias, o deputado que propôs a abertura da comissão diz que outros ainda vão assinar e não quer que seja uma investigação demorada. Eu acho que é uma CPI também, ela tem que ter uma CPI no máximo 30 dias, não pode ser mais do que isso. Não é desnecessário uma CPI com mais do que 30 dias. É mais ou menos um inquérito policial para dar um justificativo para a sociedade. Obrigado.